O lúpus é uma doença autoimune que pode afetar diferentes tecidos do corpo, desde a pele até o cérebro, e, portanto, precisa ser cuidado de perto para que não evolua para casos mais graves. Segundo o Ministério da Saúde, a doença pode se manifestar de três maneiras, que tem causas diferentes. Lúpus sistêmico. Lúpus discoide. Lúpus neonatal. Ainda existem, também, casos de lúpus induzido por medicamentos ou drogas, que acabam por provocar sintomas semelhantes aos da doença, mas que não são autoimunes e tendem a desaparecer junto com o fim do uso das substâncias. Sintomas. Os sintomas do lúpus podem variar bastante, de acordo com a área do corpo afetada pela doença. Os principais, no entanto, são febre, fadiga, dor nas articulações, rigidez muscular, inchaços, vermelhidões e lesões na pele, sensibilidade à luz solar, dificuldade para respirar, queda de cabelo, mal-estar generalizado e dores de cabeça. Diagnóstico. Não existe nenhum exame ou teste específico para lúpus, e é preciso se atentar bem aos sinais para não perder a chance do diagnóstico precoce, já que, por serem muito variados, eles podem se relacionar a diversas outras condições. Para além dos sintomas e das avaliações clínicas, é possível diagnosticar a doença com segurança por meio de exames de sangue, urina e testes de anticorpos. Tratamento. O lúpus não tem cura e, como toda doença crônica, é tratada de forma paliativa, por meio do controle dos sintomas. Os quadros leves podem ser tratados com uso de anti-inflamatórios, corticoides de baixa dosagem e de uso tópico, para tratar as lesões da pele. Já os quadros graves precisam ser tratados com corticoides de alta dosagem, que funcionam como imunossupressores e, dessa forma, minimizam o ataque do sistema imunológico, tanto ao próprio corpo quanto aos invasores externos, o que faz com que o organismo fique com baixa imunidade, portanto, precise ser observado muito de perto. Nos casos ainda mais graves, é preciso utilizar drogas citotóxicas, que bloqueiam o crescimento celular e impedem o avanço da doença. Embora a doença não tenha cura, quando os tratamentos são conduzidos da maneira adequada é possível praticamente eliminar os sintomas, o que faz com que o paciente tenha uma vida normal. Tanto o acompanhamento da doença como os tratamentos são oferecidos de forma gratuita pelo Sistema Único de Saúde, SUS.